Intervalo show aqui no Carrara 10 TV, estou aqui com o Manolo, o pai do Bernardo, número 8 do Beirabinha E aí o coração, como é que fica o coração do pai, coração de mãe numa hora dessas Num jogo tão importante que vale a liderança do campeonato Eu tô mais tranquilo, tenho acompanhado ele bastante, entendeu? Já a Sirlene, fica o coração mais acelerado, tá começando a vir agora nos jogos, né? Isso aí, e a mamãe, qual o nome da mamãe? Eu tô confiante, Sirlene É, e a mamãe eu acho que sofre mais que o pai, não sofre não? Ah, com certeza É, aqui, mas parabéns, o Beirabinha tá fazendo excelente partida Tá, e que vença o melhor, valeu? Valeu a galerinha aqui toda animada Nesse frente e de fora Tá aqui a galera do Beirabinha Dando a maior força Valeu, galera Esse daí é o show do intervalo Em breve os melhores momentos do segundo tempo Valeu! Valeu! Aqui! Valeu, galera! Tá valendo, galera! Bona rolando para a etapa complementar Aqui direto do estádio municipal A dialista Mário Helena, o juiz de fora Campeonato Mineiro, categoria sub-15 Beirabinha de... Beirabinha de preto e amarelo Tentando dar o primeiro ataque Versus... Formiga Esporte Clube Atenção de azul, vai chegar o primeiro ataque lá Vai o número 10, vai chegar nessa bola Placar parcial 0x0 Falta cobrada lá Pelo Beirabinha Tocou um pouquinho na direita Vai tentar aprofundar essa jogada Pro número 7, mas não dá em bola Ela sai pro lateral Novamente... Beirabinha com posse de bola Tocou aqui o número 16 Que domina Toca mais no meio Vai tentar lançar no ataque Chega lá o zagueirão número 4 Toca na bola Vai sobrar lá pro número 11 Dominou Tentou tocar, mas que espera novamente Lá na direita a equipe do Beirabinha Agora sim, aprofundou a jogada Falhou no corte Dominou lá o centroavante Jogou na linha de fundo Mas quem recupera lá Na bandeirinha Lá descanteia Opa, o que que o bandeirinha marcou? Atenção Autorizou o juiz Vai cruzar essa bola Chuveirou Quem é que chega? Quem chega nela Vai sobrar aqui Lívio pra equipe Pro número 10 Que já tenta armar lá Pro zagueirão Que tenta o forte Lateral a favor novamente Do Beirabinha Bola aqui no meio Tenta a recuperação Tenta tocar de calcanhar Não dá em bola Chega a marcação por baixo Faz a proteção Bola vai pro grande ciclo Chegou lá pro número 7 Aquele de lá Tenta dar o passe Mas a bola sobra Lá no ataque Corta de cabeça Vai sobrar livre ali No meio Olhou pra quem passar Virou a jogada Pra esquerda Vai chegar o Miguel Com tranquilidade Passando um pouco do jogo Até agora Nosso goleirão Miguel Que sai jogando Imediatamente Na direita Tentou Opa Lindo passe Atenção Vai chegar o zagueirão Chega na antecipação Tranquiliza a jogada Lá na defesa Vai agora sim Tentar jogar no meio Dominou Chega novamente A equipe do Beirabinha Tentando recuperar a bola Faz linda jogada Passa por um Passa por dois E o juiz em cima Do lance Marca a falta Novamente A bola com a equipe Do Formiga Esporte Clube Vai fazer o lançamento Aqui na direita Vai tentar o domínio Corta de cabeça Cedendo o lateral Já cobrado Tenta referência a bola Vai sobrar livre ali No meio Tocou Dominou No peito Chega Marcação por trás Consegue recuperar Lá no meio Girou bem Girou de novo Procura pra quem passar Dá um toquezinho Agora sim Lançou na esquerda Dominou Vai tentar entrar na área Opa Chega a marcação aqui Forte E o juiz marca Aí nosso amigo Ivan Elias O portal Toque de bola Também fazendo a cobertura Do campeonato Rezão Preparando a barreira Ali O juiz autorizou Bateu 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 Por baixo Mas ainda Tenta tocar pra trás Tá valendo Olho no lance Parou 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 O juiz já marcou ali Tiro de meta Novamente Perabinha Tenta o ataque Recoece a bola O goleirão Chega Bate no zagueiro Voltou Tá valendo Galera Agora já vai sair Aqui pela direita Saiu com o lateral Com o Lucas Vai aprofundar Tocou Vai chegar a defesa Chegou Cortou Vai dominar Dominou Colocou a bola no chão Recuou Tentou a abertura Corta de cabeça Lá o número 7 Mas a bola fica ainda Bem disputada Ali no meio O juiz marca ali Uma infração A favor De quem? Do Beirabinha Já cobrado lá na direita Opa Dominou mal Chega o número 7 Consegue recuperar O juiz Marca a falta Agora a favor Do FEC Galerinha aqui Do Formiga Esporte Clube No aquecimento Temperatura Tá baixa Hoje aqui O juiz de fora Então a turma Não pode ficar parada Saída de bola Lá na direita Lá na direita Agora sim Tocou no meio Opa O juiz mandou Seguir a jogada Com o ataque Do Beirabinha Vai cruzar essa bola Chamou O X1 Passou pro 1 Passou por 2 E recupera bem Agora Mais um craque Mais dois craques Jogando bola No Marelinio Vamos ver qual jogo Que tá melhor Ó Opa Vem disputado O lance Chega Opa O juiz mandou Seguir Atenção Opa Agora não Agora parou O juiz machucou Ali Aqui a garota Garotinho Aproveitando A partida De futebol Opa Esse aí É craque Esse é craque Boa bola Aqui Na direita Vai sobrar Livre Para o lateral Domina Olha pra quem Passar Vai abriu Na esquerda Chega o número 7 Tenta recuperar Essa bola A bola fica lá Na intermediária Um bate-rebate Violento ali Opa Puxou E o juiz mandou Seguir Deu vantagem E foou Logamente Agora sim Agora o juiz Marcou Olha lá Turminha aqui Bem animada Do beiravinha Atenção Cobrança Tenta o domínio Lá vai sobrar Pra quem Sobrou Limpou Vai cruzar Chega Marcação Atenção Espirou Espirou O taco De um lado Espirou Do outro E a bola Vai sobrar Aqui Pro número 8 É pro Bernardo Aquele dali Tenta Tocar Chega O beiravinha Chegou por baixo Ali o número 10 Vai um ataque Vai um ataque Agora do beiravinha Opa Recebeu o livre Lá na esquerda Dominou Chega a marcação Tocou Pro Lucas Olha o Lulance Bate na defesa Vai sobrar ali Na intermediária Dominou Abriu no grande ciclo Atenção Agora sim Acabou de entrar Lá o número 20 Olha o Lulance Chegou cara a cara A marcação Por baixo E o juiz Marques Canteio Autorizou o juiz Cruzou Quem é que chega nela Um bate e bate Olha o Lulance Corta lá a zaga Que vai tentar Armar um ataque Mas a bola Vai sobrar livre Lá na defesa Miguel chegando nela Com tranquilidade Dominou Tocou E vai sair jogando Aqui a equipe do beiravinha Agora na esquerda Do beiravinha Tem aqui O lateral Tá livre aqui Tentou aprofundar a bola Pro número 20 Esputa de cabeça Caiu Sobrou Atenção Deve ter que parar Esse lance aí Limpou a jogada Tá lá um jogador caído O juiz não para de jeito nenhum Agora sim Agora parou Bola rolando Chega a marcação Em cima do Lucas Atenção O juiz parou ali O que é que ele marcou Mais uma falta A favor do beiravinha Torizou o juiz Torizou o juiz Bateu direto Para fora Novamente a bola aqui no meio Dominou no peito Corta A equipe do beiravinha Recupera O fec Dominou Olhou para quem passar Girou Chega novamente Três em cima dele Vai sobrar agora No grande ciclo Abriu Chega A marcação Atenção Mais um ataque Da equipe Do beiravinha Corta lá Vai jogar para o número dez Bate Número sete lá Disputa Grande bola Lá na direita Opa Chegou novamente A marcação E lateral Saída de bola aqui Mas quem recupera A equipe Do beiravinha Tenta o giro Chega o Lucas Toca Para o número dezesseis Que recebe de volta Boa triangulação Agora Tocou Vai mais um ataque Atenção Chega o zagueirão Com tranquilidade Cedendo lateral Dobrado mais um lateral Aqui no ataque Devolveu para o Lucas Rifa essa bola aqui A equipe do beiravinha Vai disputar lá no meio Mas quem fica com ela Aqui agora no ataque Vai chegar para o número dezenove A bola sai para o lateral Bola aqui na direita Domina o Lucas Vai recuar Olhou para quem vai passar Tocou Na linha aqui lateral Bom drible Passou a linha Que divide o gramado Chega a marcação Driblou mais uma vez Atenção Chega por baixo Não dá em bola Chega agora Silbernardo Cedendo o escanteio Atenção Bateu Chuveiro Que é que chega Não dá em bola A bola sai lá para a lateral Para a linha de fundo Saída de bola Aqui na esquerda Tentou jogar Para o ataque Recupera o beiravinha Agora Chega a marcação Limpou No meio de quatro Girou Olhou para quem passar Corta lá o número 14 A bola sobra novamente Lá na direita Chega o zagueirão Para a colidade Cedeu Cedeu Mas o lateral Opa Lateral Cortado Lá na direita Escanteio A favor do beiravinha Atenção Preparado Lá o Luquinha Com a pé Chuveiro Essa bola Chega Atenção Sobrou Virou Chegou por baixo Tenta a recuperação Vai tocar novamente Para o Luquinha Cruzou Olha o gol Que isso Para fora A melhor chance Do jogo Até agora O cruzamento Do Luquinha Chegou lá O atacante Caprichosamente Cabeceou Para fora Carrara 10 Você vê Com a Lucimar A mãe do Luquinha Que fez esse cruzamento Mas que história é ele? Que história é essa? Ele é canhoto E cruzou essa bola de direita? É, ele bate com as duas pernas Senhora Ele é muito craque E o coração da mamãe aí? Como é que fica? Sempre torcendo Para ser o melhor Para todos Na equipe É isso aí Valeu aí Parabéns aí Estamos aí galera Mais uma participação De uma mamãe aqui Que fica sofrendo Nessas partidas aqui De futebol Mas vale a pena Isso faz parte galera É um sofrimento Muito gostoso Vamos lá Mais um cruzamento Opa Bandeirinha já marcou O juiz mandou seguir O bandeirinha está lá Agora sim Agora parou Lateral cobrado Chega a marcação do Luquinha Tenta lá Do domínio Não dá em bola Corta de cabeça Vai chegar a pressão Lá do atacante Chegou Com o pé alto O juiz manda seguir Dominou Número 20 Colocou no chão Driblou Vai virar esse jogo Não tocou mais no meio Para o número 7 Que não dá em bola Sai bem A marcação lá Número 8 Um bate e rebate Violento aqui Vai sobrar para a zaga Novamente Atenção Abriu na direita Agora Chega Fez um lance Um belo lançamento Chega o Miguel Por baixo Carrando com segurança Já coloca em jogo Vai pegar aqui No grande círculo Corta de cabeça Novamente Tenta aí agora Na esquerda Dominou Tocou mais no meio Tenta a recuperação de bola Da equipe do Beirabinha Mas quem ganha É a equipe do Do FEC Aqui na direita Chega lá O Luquinha Tenta o corte Tenta o zagueirão Agora Sim Mas não dá em bola Recupera lá Atenção Evita sair No Opa Ganhou um escanteio Autorizou Cobrou Quem é que tira essa bola Uma indecisão Para fora Saída de bola Novamente Pela equipe Do Beirabinha Olha Para quem passar Vai recuar Dominou O Miguel Com os pés Tocou dentro da grande área Para o zagueirão O Luquinha Que pede na esquerda Pediu Dominou Passou Grande jogada Atenção Tentou aprofundar Corta no meio Do caminho O Lucas Tentou dar a caneta Opa Chegou aqui A marcação E o juiz Marcou Falta a favor Do Beirabinha Autorizou o juiz Preparou O Luquinha Cobrou muito Aberta Tentou Chegou de cabeça Quem é que chega Nessa bola Agora Número 15 Faz a proteção E a bola Sai para a linha de fundo Novamente A bola no meio de campo Abriu aqui Para o Lucas Dominou Olhou para quem passar Tentou aprofundar Lá para o centroavante Vai chegar novamente O Miguel O Miguel Até que está trabalhando Mais um pouquinho Agora Vamos lá Sai jogando Com o Bernardo Número 8 Aprofundou Lá para o número 7 Chega o número 14 Lá fazendo a proteção Chegou na bola Caiu Levantou Só vai sobrar Para o Bernardo Novamente E abriu No meio Girou Vai tocar Pô Estava livre Lá o número 7 A bola explode Na marcação Retorna aqui Para a zaga E atenção Vai recuar Para o Miguel Recuou O Miguel tem que sair Jogando com os pés Agora Bateu de canhota Lá na intermediária Opa Parou 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 Banheira Cadê o eco Banheira Já cobrado Tenta o domínio Dá uma puxeta A bola vai sobrar Para o Bernardo De cabeça Sai tocando Ali no meio Tirou Sobrou Atenção Atacante Que já está O número 20 Já estava impedido Vai lá Faz uma embaixadinha O Bernardo Toca lá Agora A 70 Mais um toque Mas quem fica com ela É a equipe De quem? É a equipe Do Perabinha Dá um bate Rebate O jogo Muito embolado Ali No meio de campo Agora Dominou Girou Recupera Novamente A equipe Do 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 Perabinha Com o Luquinha Tocou A bola Para quem? Sai para o lateral Já cobrado Chega a marcação Recupera Para o goleiro Sai com os pés Dá um chutão Aqui Vai sobrar Vai tentar o domínio Não dá em bola Agora sente cabeça Tocou Fez ali Uma proteção Deu certo Girou Vai tocar Atenção Quem é que chega Olha o lance Defende Com os pés O Miguel Vai sobrar novamente Aqui na direita Para o Lucas Cruzou Vai cortar Chega lá O atacante Fazendo uma carga Melhor lance Até Melhor lance Do jogo Até agora Da equipe Do FEC Bate e rebate Ali Opa Vai chegar de cabeça Cuidado com essas bolas Sobra ali O número 100 Mas quem recupera É a equipe Novamente Do Uberaba Opa Sai com a bola E tudo Excelente defesa Agora do Miguel Saindo com os pés Cara a cara Com o atacante Da equipe Do Uberaba Meu cronômetro 27 minutos Dessa etapa Complementar O placar diz 0 a 0 0 a 0 Ganhando ali Ganhando ali um lateral Ganhando ali um lateral Já cobrado Faz ali o domínio Girou Vai passar para quem? Passou para o Bernardo Vai fazer o lançamento Lá na direita Lançou Dominou Bom ataque agora Cruzou Vai sobrar Dominou Corta de cabeça Olho no lance O juiz já parou 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 Dominou com a mão Jogo muito equilibrado Aqui Agora corta A zaga Vai dominar No peito O que o juiz Marcou O juiz parou ali Uma infração A favor Do Berabinha Já batida Dominou No meio Chega por trás Ali com o braço O juiz Em cima do lance Marca Toque de bola Volta a favor Do Formiga Na esquerda Atenção O juiz Autoriza Autorizou Bateu O que é que chega Nela Chega novamente O goleirão Miguel Já tentando Armar Um ataque Aqui Lá na direita Dominou Livre Tocou Atenção Vai chegar nela Tocou A grande defesa Do goleiro Dominou De novo Limpou Olhe no lance Chuta Garra Em dois tempos O goleirão Lá do O goleirão Do Formiga Esporte Clube Uma bela jogada Aqui do Do Berabinha Começou Numa grande defesa Do Miguel Já armando Um ataque Aqui Mas o goleirão Também Do Berabinha Opa Tá lá Mais um ataque Vai cruzar essa bola Cruzou O goleirão O goleirão Vai chegar Vai chegar Olha o lance Opa Defende novamente Dois tempos Lá na pontinha de dedo Lá o grande goleiro Fim de papo Galera Direto do estádio Municipal Radialista Marilino Campeonato Mineiro Categoria Sub-15 O Berabinha Versus Formiga Esporte Clube O placar Não saiu do zero Galera Zero a zero Mas foi uma excelente Partida Não esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Até a próxima Galera Valeu TV Kiko Macan Do formigo O goleirão Do formiga Esporte Clube Macan O jogo ficou tenso Ali no final Você fez uma defesa Cara a cara Com o atacante Fala um pouquinho Desse jogo Foi um jogo bom Perdemos oportunidades Mas é isso Agora é só Se ficar na semana Focar no objetivo E qual o próximo jogo Você já tem lá a tabela Não Então tá Boa sorte Parabéns pela excelente partida Valeu Valeu Está aqui a equipe Do Berabinha Agradecendo A força da galera Aqui Vamos entrevistar O Miguel Miguel Figurinha carimbada Aqui do Carrara 10 TV Acompanho o Miguel Desde os oito Nove anos de idade Miguel Já entrevistei o goleiro Ali do Do formiga Agora entrevistando você Vocês apareceram Mais no final do jogo Os dois goleiros Ali fizeram excelente O lance ali Da defesa Mas O jogo foi difícil Para os dois lados Mas em parte A gente sobe um ponto Continua Líder A nossa chave Agora é Torcer para os 17 Ganharem A gente soa maior Na geral É isso aí Parabéns Mais uma vez Pela partida Com muita tranquilidade Na hora que tinha que aparecer Você apareceu Valeu Parabéns Valeu Cara 10 TV Aqui com o Marte Leia Jogo bem disputado Infelizmente A equipe do Birabia não conseguiu Converter os gols As boas chances Que eles tiveram Já no final do segundo tempo Um jogo intenso Muitas duas equipes Não estão aqui finalizando Tivemos grandes chances Fazer os gols Poder fazer um Dois Três Quatro Mas a bola Estamos bem no campeonato Focado Agora já Contra o jogo Do Tom Benci Para buscar uma vitória Onde coloca a gente No octagonal Estamos muito felizes Com o nosso resultado E o nosso desempenho No campeonato Aqui Parabéns Pelo belo trabalho Que o Birabinha Está fazendo Pelo menos honrando Um pouco O futebol de Juiz de Fora Que anda tão por baixo Sim O Birabinha Ele vem com uma empresa Na Juiz de Fora Há muito tempo Entre Trângulo e Barranco A gente vem Montando uma forte Equipe sinistros Esse ano vai dar certo É isso aí Parabéns aí Até a próxima Valeu Tá aí galera Entrevistar aqui O Silvão Silvão Chega aí Silvão Que já está no esporte Dando aquela força Para o futebol Da garotada Há muitos anos Agora aqui no Birabinha Silvão Isso Carrara Viemos apoiar O futebol da cidade Estava precisando Categoria de base Esse apoio Viemos de outros núcleos De futebol da cidade E esse trabalho bacana Que o Birabinha faz Com essa categoria de base Subi 15 Subi 17 Vamos trabalhar agora Para mais um resultado positivo Para poder subir Na classificação Para poder conquistar o octagonal E o acesso Se Deus quiser É isso aí Parabéns pelo excelente trabalho Que vocês estão realizando Tá bom Valeu E aí galera Com essas imagens Da arquibancada O Carrara 10 TV Termina mais uma transmissão esportiva Aqui Direto de Juiz de Fora Tá lá Vamos filmar o garotinho Dando tchauzinho Lá com o pai dele Tá aí galera Lindas imagens aqui Para a gente Encerrar essa transmissão Até a próxima Valeu Não se esqueça Não se esqueça O like E se inscrever no canal 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 Tchau, tchau.